Música Sem o som do sol Música Debaixo de chuva Sem aude Música 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 Você pode atravessar Mas está pra se envolver Eu não vou ligar muito longe Eu acho que está sempre em áudas grandes Chega o seu sol Debaixo da chuva Chega o seu sol Debaixo da chuva Eu não vou agir Você Você, 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 você. Vocês podem estar pensando, mas estão conseguindo. Você pode estar pensando, mas não estou conseguindo. Você pode estar pensando, mas não estou conseguindo. E isso vai me dar uma vez Por você 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 Por você